Música Na verdade o Conexões Globais busca dialogar com os jovens protagonistas para compreender essas novas dinâmicas, aliado também a toda a discussão sobre a cultura popular. Música Muita coisa muito boa sai de encontros como esse, porque as inteligências estão transitando por aí e as fichas começam a cair e quando está todo mundo junto, para tirar conclusões é melhor, para reforçar os laços, para avançar nas parcerias. Então eu digo assim, para dar saltos de consciência, é sempre muito bom poder participar de ações como essas. Talvez isso possa contribuir para criar no futuro uma democracia de novo tipo, uma democracia mais direta, que a internet seja parte disso. É o meu terceiro ano já no Conexões Globais. Para mim é fundamental fazer esse tipo de trabalho, porque faz parte da minha jornada de artista dividir com as pessoas o pouco que eu aprendi nesses 20 anos quase, desenvolvendo trabalho de grafite e de arte educação também. Está muito bom o formato de cada quem fala em 10 minutos, me parece exato. Depois um debate com a participação e sobre todo o que se utiliza nas redes sociais. Me parece que é uma percepção de só estar agora, mas não sei quantas pessoas me vão ver. Depois não posso dar conta de uma cobertura mediática real. Ontem aqui a gente fez a oficina e depois de noite eu já estava vendo o negócio pelo mundo inteiro na web. Isso é sensacional.